Como é que é, velhotos? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje um blogzinho, basicamente vou sair eu à conversa convosco, ok? E antes de mais, eu peço desculpa pela confusão que ainda continua aqui atrás e ainda não tive hipótese de colocar a espuma, nem nada por isso. Isto ainda está aqui em fase de construção, por isso o fundo para já ainda vai ser este que vocês têm visto aqui, infelizmente. Eu hoje quis fazer um blogzinho para falar convosco de alguns assuntos em relação ao canal que eu acho que são importantes e que eu acho que realmente tenho que falar. No meu caso, não é nada tipo de grave, ok? Acho que realmente o canal, e antes de mais, tem que vos agradecer porque tem crescido imenso. O feedback poderia estar um bocadinho melhor, ok? Mas não me posso queixar, apesar de tudo, não me posso queixar. Acho que a malta tem participado nos comentários, apesar de tudo. Tem dado dicas também, o que é sempre bom. Principalmente no CS, tem dado sempre boas dicas. E realmente eu já começo a ter uma base de subs muito interessante e cada vez mais vocês têm realmente dado apoio, têm-me conseguido motivar para ir mais longe. Eu apontei aqui num papel, ok? Para vocês verem, ok? Eu tenho aqui num papel apontado, basicamente, alguns temas que quero falar, ok? Que é, basicamente, digamos, o canal para mim está bem, ok? Está a correr bem. Tal como eu disse, eu acho que o feed podia estar só um bocadinho melhor, mas não está mal. Tenho tido sempre bastantes likes nos vídeos, dependendo da série, porque é normal que as pessoas não gostem de tudo. Óbvio que CS é o que mais chama pessoal e eu, muito honestamente, também estou a adorar jogar CS. Mas pronto, e pegando no CS, vou falar aqui de um tema um bocadinho delicado, porque eu quero que vocês percebam aquilo que eu estou a dizer e, sobretudo, aquilo que eu vou fazer. Como vocês sabem, eu sempre tentei ser um youtuber um bocadinho diferente. Um youtuber que, digamos, não dizendo que os outros não dão importância aos subscritores, não é por aí, mas que sempre mantigo uma relação muito próxima com os meus subscritores. Normalmente eu respondo a todas as mensagens que vocês mandam para a página. respondo a maior parte das mensagens que me mandam pela Steam e respondo praticamente também a todos os comentários, exceituando alguns. Mas, balhotes, e por isso mesmo, e nessa, digamos, nessa... nessa minha maneira de ser, eu acabei por aceitar basicamente o convite de toda a gente que me mandava a mandar com beats para a Steam. E agora dou-me com um problema relativamente grave, é que eu já tenho as 280 vagas na minha Steam completamente cheias. Isto quer dizer basicamente o quê? Quer dizer que se alguém um dia vier fazer uma live comigo, não me consegue adicionar. Alguém novo não me consegue adicionar na Steam e logo não poderá jogar. Então, balhotes, eu estive a pensar, eu já andava a dizer isto em alguns comentários do competitivo, eu estive a pensar com muita calma, e por muito que eu goste de vocês, porque acreditem que gosto, eu vou ter que eliminar toda a malta que eu não conheço da minha Steam, ok? Não é que eu não conheço, é que não são meus amigos chegados, ok? Óbvio que o Telming, Miquinhas e essa malta vai continuar, mas eu vou ter que eliminar todo o restante povo, digamos assim, da minha Steam, ok? Não me levem a mal, não o faço porque quero, eu faço porque realmente existem limitações dentro da Steam, e não me parece justo, digamos, eu estar a permitir a alguns chubres ficarem e outros não. Como eu não consigo fazer isso para todos, eu prefiro não fazer para nenhum. Assim estão todos em pé de igualdade, não há tratamento diferenciado entre uns e outros, ok? Balhotes, eu sei que é uma situação chata, eu sei que muitos de vocês gostam de me ter na Steam, gostam de vir falar comigo, mas é mesmo isso que vai acontecer, ok? Eu vou eliminar toda a gente que não é meu amigo próximo, ou não pertence à malta gamer, e depois só aceito com bits nos dias das lives, ok? E no próprio dia elimino essa malta que jogou comigo nas lives, ok? Balhotes, eu espero muito honestamente que vocês percebam isso, ok? Eu gostava muito de poder continuar a aceitar com bits na Steam, mas não posso. O que é que vamos começar a fazer em alternativa? Balhotes, eu tenho um grupo da Steam, ok? Eu tenho um grupo do canal na Steam, eu vou deixar o link do grupo na descrição, vocês entrem nesse grupo, falem lá, eu vou tentar estar mais atento ao grupo, e responder mais à malta também nesse grupo, ok? Balhotes, eu lamento imenso, mas é uma medida que realmente para mim é a única solução que eu vejo, e de qualquer das maneiras agradeço a todos pelo apoio, e agradeço a todos realmente por o crer em que eu pertenço à vossa Steam, mas realmente não dá, balhotes, ok? É muita gente, eu já nem raramente consigo convidar a malta para jogar, porque tenho lá tanto nome, e depois é muita gente a mandar convite e a pedir, e eu já não consigo adicionar mais ninguém. Sem falar no chat, nas mensagens, vocês mandam mesmo muitas mensagens pela Steam. Pronto, este ponto acho que está encerrado, mais uma vez eu espero que vocês percebam. O outro ponto que eu tinha a falar aqui, é uma série de terror no canal, ok? Vocês têm pedido uma série de terror, eu estou a pensar trazer, agora, não faço puto de ideia do que é que vou trazer, não conheço nenhum jogo de rua, não é o meu género favorito de jogos, concordo com a ideia porque é capaz de ser interessante, e o que vocês querem ver é que eu zero a borrar a cueca, até aí tudo bem, não há problema, eu percebo, eu também curto ver os outros a assustarem-se, mas tipo, eu não faço ideia do que jogo é que é que trazer. Já me falaram em Outlast 2, mas só sai basicamente em Outubro, por isso, até Outubro não tem nada, se vocês quiserem alguma coisa, se souberem de algum jogo interessante que eu possa trazer para o canal, já sabem, deixem aí nos comentários essa situação. Balhotos, outro ponto, eu tinha há dias, há dias basicamente ontem, há dias ontem, estão a perceber, eu lancei uma pola, uma votação no canal, ok? Na página do Facebook, no canal em cima, na página do Facebook, onde basicamente perguntava, se vocês queriam que eu trouxesse, CSGO Overwatch, eu na minha conta, não tenho Overwatch, mas, tenho a conta do Sales, a segunda conta do Sales, que tem Overwatch, e ele, cede uma conta, para eu fazer, os, os, os overwatches. Digam-me o que é que vocês acham, se acham que eu que devo trazer, se acham que eu que terei capacidade, para fazer um Overwatch, eu acho que apesar, de não ser assim, que está um bom jogador, consigo perceber, se alguém está a chitar ou não, mas deixem a vossa opinião aí, digam-me se querem, uma série de CS Overwatch, a acompanhar a série, dos competitivos, e dos case openings, para trazer aqui, para o canal, ok? Mais uma vez, escrevam aí, nos comentários, Valhotes. Outro ponto, eu estou a ver se faço, eu estou a ver se faço, digamos, vídeos em sites de skins, de CS, ok? Agora, eu não tenho inventário, Valhotes, por isso, quem quiser doar uma skin, digamos, no máximo, dos máximos, o valor de uma skin, de 50 centimos, ok? Nada mais do que isso, que já não use, que tenha lá parada, que não vá trocar, que não vá para um site de apostas, se vocês quiserem doar uma skin, desse valor, eu agradeço-vos imenso, porque vai-me ajudar imenso, na possibilidade de trazer, trazer, digamos, trazer esses vídeos em sites, eu peço desculpa, estou um bocado cansado, trazer esses vídeos em sites de apostas, para vocês, ok? Agora, Malta, é realmente, se quiserem, não quero skins, por aí além, é como eu digo, doações de skins, no máximo, é até 50 centimos, nada mais do que isso, pá, pode parecer pouco, mas, se não consigo, pôr duas, ou três skins, é pá, meto oito, ou dez, que seja, mas, seria interessante, trazer, agora, é como eu digo, eu aos K-Soblings, tenho feito, aproveito as skins repetidas, para isso, mas, se vocês quiserem, e puderem doar, skins que já não usem, e que sabem que não vão usar, e que queiram dar aqui, ao zero, eu agradeço-vos, imenso, balhotos, foram estes, basicamente, os pontos, se não estou em erro, cinco pontos, não é, basicamente, agradecer o feed, a lista de amigos na Steam, a série de terror, a série de Overwatch, e a do assunto de skins, é um vlogzinho, não é nada especial, tal como eu disse, ok, é um vlog, só eu mesmo, a falar com o Bosco, destas situações, digam aí nos comentários, o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam, para eu saber, ok, e, para, no fundo, para, para, perceberam, para, eu estou mesmo, todo bloqueado, hoje, esqueçam, estou para, para, mete, mete segundo ao zero, parece uma, uma sacha assim, para, 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 aquilo, isto está mesmo, mal, balhotos, estava a dizer, deixem a vossa opinião, para eu saber, ok, o que é que vocês pensam, destes tópicos, que eu falei, para mim, é realmente, muito interessante, que vocês digam, digam, aí, o que é que, o que é que pensam, balhotos, não percam, o vídeo que sigo, às 6h30, de, GTA, aí no canal, espero que tenham curtido, já sabem, deixem aí o apoio, deixem o big like, aqui ao zero, e não se esqueçam, de comentar, com as vossas opiniões, o que é que vocês acham, em relação a estes tópicos, balhotos, como sempre, vocês estão a assistir, a Zero Gaming, eu sou o Zero, e fui! E aí E aí E aí e aí Tchau.